Oh oh oh, oh yeah yeah Oh oh oh, yeah Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração Eu tentei buscar em todo lugar, algo que pudesse saciar A sede e felicidade que existe em meu coração E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim Que me fez compreender que a morte já não é o fim Hoje sem medo eu quero a minha vida afetar E em minha juventude a santidade eu vou buscar Oh oh oh, yeah Tô de passagem nessa terra, o que o mundo me oferece não me interessa Jovem brasileiro, não sou estrangeiro Passaporte carimbado pelo sangue derramado no madeiro Por isso vivo em santidade, alimentando o espírito, mortificando a carne Eu até gosto daqui, mas não sou daqui Malas prontas almejando a glória que está no porvir Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração Eu tentei buscar em todo lugar, algo que pudesse saciar A sede e felicidade que existe em meu coração E então eu encontrei